Três anos depois de sua viagem a Hollywood, Adhemar Gonzaga inaugurou o primeiro estúdio cinematográfico em bases industriais da América Latina. Em 1930, nascia a Cinedia. Todos os empregados faziam tudo. Meu pai fazia, às vezes dirigia cenas, então tudo, o filme tinha que ficar pronto, né? Eu trabalho com arquivo desde seis anos de idade. Eu acho que eu sou a arquivista mais velha do Brasil. Primeiro havia a curiosidade e a ideia de fazer um filme apenas. Mas a luta era muito grande. Pergunta meu pai, qual vai ser o próximo filme? Ele virou assim, vou fazer um estúdio. Poxa, o médico não tem um consultório, o outro não tem um escritório. Por que a gente do cinema não tem que ter um lugar também para a gente conversar? Tinha um panorama do que tinha acontecido. Isso é interessante, porque se guarda. Quem telefonava, quem não telefonava, quem tinha aparecido, até hoje, de cada filme tem seu diário de filmagem. Essa é minha mãe. Ela, como toda moça da época, ela queria trabalhar em cinema. Ela faz o preço de um prazer, que não foi terminado, e entra em lápis sem beijo. Eu comecei a restaurar os filmes, porque eu queria conhecer os filmes, como é que eles eram, as artistas. Eu gosto de arquivo. É a minha vida, eu... sábado, domingo, feriado, à noite, adoro, eu levo coisas para fazer em casa. Não, você também, pode ajudar aqui. Essa mesa aqui era ABCDFG, uma pilha. E aí, Sr. Gonzaga. Caiu a placa. Sr. Gonzaga, manda uma boa notícia para a gente hoje. Oi! 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 Já está gravando, não é? Está. Ah, então eu vou caprichar melhor. Toda vez que chegava equipamento novo, era testado comigo.